Olá meus amores sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui ao canal, hoje trago-vos um vídeo do Primark, fui ao Primark e comprei lá muitas coisinhas, já se és novo por aqui, subscreve o canal, ative o sininho das notificações, faz um gosto e comenta porque vocês já sabem que eu adoro ler os vossos comentários, podes também seguir-me nas minhas redes sociais que é anabellapilão, Instagram, depois no Instagram das minhas meninas que é anabellapilãofans e na minha página Maria do Facebook, cá vou-vos mostrar o batom que eu estou a usar que é este rosa, é da Rimmel London, é nesta cor 084, é amethyst shimer, ele é muito giro, esta cor, eu adoro, foi um presente da Karina Rodrigues, como vocês sabem, eu uso este batom non-stop, adoro o packaging e depois esta parte aqui, este detalhe muito giro, eu adoro. Então, fui ao Primark e comprei muitos produtinhos, que eu gosto, todos os produtos que estão aqui, eu comprei porque eu precisava deles e eu também gosto e alguns foi para testar e nestas compras eu gastei 32€ e 75 cêntimos e a primeira coisa que eu comprei, vou pôr assim, a primeira coisa foi, isto aqui, que são umas luzinhas que me custaram 4€, é verdade, mas estas luzes eu já andava doido nelas há muito tempo, estas luzinhas em forma de rosas, tão giras, que eu adoro, eu já andava doido nelas desde dezembro, custaram 4€ e comprei também, para poder utilizar com elas, estas pilhas assim, as pilhas nem sei quanto é que custaram, super long lasting, tem que ver quanto é que custaram, 1€ e 75 e são assim. E também este caderninho, que é para o Youtube, que eu poder fazer no Youtube, a escrever os vídeos, tem notes, planos, planos, ideias e goals, vem assim com estas coisinhas, com esse parado e assim é bom porque como, eu gosto mais deste caderno assim em argolas, que é muito mais prático, isto custava 5€, a capa é bastante rija, estão a ver, é assim, e custou-me 2,5€. Comprei também, estes discos de algodão, para o rosto, não havia daqueles que eu gosto mais, que têm espoliante, não havia, então, eu comprei estes que também gosto, e pronto, são assim, trazem mais ou menos 50, e são muito bons, e depois, têm aqui, esta coisinha, não sei se dá para ver, aqui cozido à volta, do disco, que assim não se esfarela. Uma coisa que eu também já andava há muito tempo à procura, era deste tapete para lavagem de pincéis de maquilhagem, é enorme, eu já tinha visto algumas meninas fazerem referência a este tapete, e eu quis comprar, porque realmente faz muita falta, custou-me 3€, e é assim grandinho, isto põe-se no lavatório, isto próprio faz a garra lá, e nós esfregamos aqui os pincéis, e lavamos. A coisa que eu comprei, foi este, contorne, and the, I feel, I light palette, que é uma paleta de contorno, eu até vos posso mostrar como é que ela é, se eu conseguir abri-la, não é? Conseguei, ah, mas isto, espera, isto é assim, isto é para proteger, ok, isto é farela, já estou a ver, isto traz, 3, 1, 2, 4 cores, charmed, employant, discreet e innocent, É assim, nestas coresinhas, peço desculpa, isto custou-me, acho que foi 4€, ou 3€, que não diz, Deixe-me ver se aqui lhe dá alguma coisa, ah, é um iluminador, pode iluminar, Eu como nunca tive nada disto, pois vocês quiserem que eu faça uma maquilhagem da Primark, digam aí nos comentários, Este pó compacto, na cor nude, é médium cobertura, smooth application, é matificante, my perfect color, é assim, custou 2,5€, Estão a ver como ele é? Uma coisa que eu comprei, que eu já queria comprar há muito tempo, foi, my perfect color, é um liquid concealer, estão a ver, É na cor, é na cor, disto é médium cobertura média, vitamina E, aloe vera, custou 3€, e é na cor porcelano, 2,5€, estão a ver? Estou a ver? Estou ansiosa por usar este corretor. Uma vez comprei um primer que me custou 4 euros, é mate, que eu gosto deles assim, mate, não gosto deles brilhantes, é na cor, pronto, é mate, é assim, até posso abrir para ver, sim, estão a ver, isto é mate, depois fica assim, ó, sem brilho, nunca tive nenhum primer, olha, a primeira vez, também me contei este lápis de lábios, nesta cor assim rosinha, eu já tirei isto do papel, de onde vinha isto, ele é assim, estão a ver, gostou-me um euro e meio, assim para vocês verem melhor, eu gostei dele também, um euro e meio, foi este lápis para as sobrancelhas, para pintar as sobrancelhas, porque eu vou precisar disto num vídeo que eu vou fazer, eu seguirei este em princípio, não sei, mas posso abrir para vocês verem, é assim, com nesta cor assim castanhinha, brown, estão a ver, e tem aqui a escovinha, até para escovar as sobrancelhas, também é muito giro, e custou-me um euro e meio, uma coisa que eu também estava há muito tempo para comprar, eram estas pérolas, estes brinquinhos assim, muito giros, também custaram um euro e meio, vamos lá ver se eu não fico com alergia, e trazem seis brincos, estão a ver como eles estão maiores, não, não, até o mais pequenino, custou um euro e meio, também, e por fim, como o Anabella é super golosa, este Milk Chocolate Bunny, with a Crunch and Cream, Maltesers Centro, ele é assim, custou-me 50 cêntimos, porque eu sou muito golosazinha, e tive mesmo que comprá-lo, bom, e vou acabar por aqui o vídeo, eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado, um beijinho muito grande para vocês todos, e quanto a nós, vemos no próximo vídeo, e gosto muito de vocês todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí